Lili Estética é uma clínica de estética completa para você e traz muitas novidades em tratamentos inovadores. Amanda, conta para a gente quais são os lançamentos da Lili. É isso mesmo, Gabi, a Lili Estética não para. Além do sucesso que é o Lili Laser Club, que é um conceito de depilação definitiva, onde você se associa por R$ 149,90, paga mensalidades de R$ 99,90 e faz, a cada 45 dias, depilação a laser em todas as áreas do corpo que você escolher. Nós não paramos em inovações tecnológicas. Nossa grande novidade é a aquisição do Legacy, uma das melhores radiofrequências do mundo, e a criação do nosso Clube de Botox da Lili. Conhece? Já fez? Ainda não! Maravilha! Então venha você também fazer parte da Lili Estética em três endereços aqui em Ribeirão Preto. Vem pra cá! Vem!